2 horas e 2 minutos da madrugada de sexta-feira estamos ao vivo de Jonesburgo que garantiu um lugar de destaque para a Copa de 2010 na história dos mundiais. É que pela primeira vez, a véspera da primeira partida, teve um mega show. O sucesso já era garantido pela grandeza dos astros que se apresentariam aqui. Mas a reportagem de Cesar Trariari Jr. mostra que não foram só eles que brilharam no espetáculo. Para uma cidade quase sem ônibus, o milagre da multiplicação congestionou geral. Mas nada de estresse, é dia de relax. Por falar em ordem e progresso, é com dor no coração que o respeitável público vai ser obrigado a deixar para trás uma companheira inseparável aqui na África do Sul. Pois é, a Vuvuzela, excepcionalmente hoje, o cornetão está proibido dentro do estádio. Apreensão de Vuvuzelas para a surpresa geral da nação. E estão tirando o meu oxigênio, brinca este rapaz. É para não tirar a voz dos artistas, já pensou? Nem o fôlego de quem vai agitar no palco. Este não é estádio da Copa, mas é do povo do Soweto, o bairro negro símbolo da luta contra a segregação racial. O líder da liberdade, Nelson Mandela, morou aqui perto. O jogo do mundo aproximou brancos e negros. E hoje a união de raças, de credos, de classes sociais está presente no estádio que comemora a chegada da Copa do Mundo. Negros e brancos juntos? Isso é muito gratificante, diz esta mulher. Quase 40 mil pessoas, protagonistas de mais um capítulo inesquecível aqui na África do Sul. Pela primeira vez na história das Copas, um grande concerto de boas-vindas na véspera da cerimônia oficial do jogo de abertura. Artistas consagrados no continente africano. Sucessos da música eletrônica, do hip-hop, do rock internacional, do caldeirão de sons que sopram dos cinco continentes. Todos na mesma batida. Viva o povo da África do Sul. Homenagem de um prêmio Nobel da Paz para outro. O arcebispo Desmond Tutu, que também morou aqui pertinho no Soweto, dedica a festa da Copa a Nelson Mandela. Olá, Nelson Mandela! Com o entusiasmo de um adolescente, pede ao estádio inteiro que faça coro no agradecimento. Com o entusiasmo de um adolescente, pede ao estádio inteiro que faça coro no conhecimento.